Pesquisa é fundamental. Há uma tendência hoje de se fazer muita pressão sobre a questão climática. Essas conferências, esse pessoal todo muito envolvido na questão ambiental, eles ressaltam dois aspectos. Um é o aquecimento global, mudança climática, e outro é a perda de biodiversidade. Pela destruição, justamente, que caminham juntos também. Porque, para mim, o ambiental envolve as populações humanas. O que distingue o planeta Terra é exatamente o fato dele ser um planeta habitado pelos homens. Nós temos que reconhecer os problemas para nós e para o planeta e as outras espécies. Nós estamos aí para isso, reconhecer os problemas e encontrar soluções. Eu tenho fé sempre que os homens encontram a solução. Eles têm a criatividade para isso. Tenho fé nos homens, apesar de tudo que se vê por aí. Catastrofismo? Eu não gosto. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque agora não quer se falar mais em desenvolvimento sustentável. Quer se falar em sustentabilidade global. O global tomou lugar de tudo. Não existe mais nações, estados de nação, regiões com suas diferenciações. Não querem nem falar. Mas, veja bem, nós temos uma situação completamente diferente da Europa. A Europa Marítima, a Inglaterra, a Península Escandinava, a Holanda, que fica abaixo do mar, são áreas marítimas que, se houver realmente um aquecimento global e uma elevação do nível do mar, elas estão sumariamente eliminadas da superfície do planeta. Além disso, a Europa está numa crise econômica financeira brutal. A situação dos BRICS é completamente diferente, porque os BRICS têm extensos territórios. Tanto o Brasil, como a China, como a Índia, e a própria África do Sul, territórios não. É verdade que grande parte da população e das atividades está na faixa costeira. Mas, se houver, por exemplo, uma elevação do nível do mar, nós temos um grande interior para nos reorganizarmos. Outra coisa, nós dos BRICS estamos com modelos econômicos que estão tirando da miséria grandes percentuais de população, que estão entrando em classes B e C e D, como no caso do Brasil. Na China é diferente o modelo, mas, de um modo geral, nós estamos tendo populações emergentes que estão saindo da miséria e entrando no mercado de consumo. A Europa está saturada no consumo. Então, a Europa tem que mudar padrões de produção e de consumo. Nós temos que mudar padrões de produção? Eu acho urgente, porque não pode ter desmatamento da Amazônia mais. Mas nós não vamos poder ter uma redução do consumo como os países europeus. Por quê? Porque nós estamos com essas populações que agora estão entrando no mercado de consumo. Essa é a outra mão. Nós não podemos entrar nessa onda do global, assim, embarcar direto, sem fazer uma profunda reflexão sobre o que nós devemos fazer no nosso país. Pesquisa, importantíssimo.